Música Olá, saudações a você, querido trabalhador, professor e estudante da UBRA em mais uma semana de atividades. Tenho uma pergunta a fazer. Você não sente a necessidade, o sonho de que a felicidade e a alegria que você tem dure para sempre? Nós acostumamos a pensar que a alegria vai, vem e vai embora. Mas a verdade é que em Jesus Cristo você consegue ter a certeza de que a alegria deste mundo, por mais que haja uma pausa, ela irá durar para sempre. Por isso, em Cristo você tem a certeza de que aquele abraço no seu filho e na sua filha, aquele beijo na sua mãe, não é algo apenas momentâneo. Ele há de durar para sempre. Todos nós podemos ter alegria, essa alegria imanente desta vida, deste mundo, desta materialidade. Mas a alegria que transcende a matéria, a alegria que transcende a própria vida, essa só Jesus pode te oferecer. Te convido a falar mais um pouco sobre isso. Venha nos visitar aqui na Capela Universitária. Então entre em contato com a gente pelo nosso número 996377447. Um abençoado dia e semana de trabalho a todos vocês. Bons estudos a vocês também. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto